Um casal de gordinhos que arrebenta na dança. Eles são animadores de festa infantil. Levam a alegria para a meninada. Morto! Morto! Ih, eles dois saíram! Os dançam bem, são muito bons. Parabéns para eles, isso aí é fantástico. São ótimos, maravilhosos, palmas para eles. Entre uma festa e outra, esse casal também vai para a feira. Tem promoção, tem pra mocia, tem pra titi, pra mamó. Vem comprar comigo que você vai aparecer na Record! Aqui, são os feirantes mais animados. Os quilinhos a mais, não atrapalham o gingado desses dois. Que chamam a atenção na internet e também nas ruas. Isso aí tá bom pra mostrar que não é só as magrinhas que tem poder não. Os gordinhos também são felizes. É o bom lado deles. Os gordinhos também estão pra frente, né? Eles arrasam, caraca, dançam pra caraca. Jorge e Tati pesam juntos mais de 300 quilos. Os dois se conheceram há quase três anos. E cheio de declaração de amor, ó. Tem um quadro ali, aí tem aqui escrito... Desisto de tudo, menos de você. Um papo aqui, outro ali, quando perceberam, já estavam apaixonados. Eu quero que você seja a minha metade, porque sem você eu não sou um homem completo. Eu quero que esse amor construa muito, muito lado. A vontade de morar juntos fez com que esses dois entrassem numa dívida, que até hoje não conseguiram pagar. Vocês compraram esse cômodo aqui, que era a lojinha, por quanto? Cinco mil, só que aí a gente conseguiu pagar só mil reais e agora faltam os quatro mil, que a gente não conseguiu quitar ainda. Os dançarinos gordinhos também compartilham o desejo de emagrecer. Eu quero emagrecer para poder construir minha família. Jorge e Tati nem imaginam, mas vão ser desafiados no palco do Domingo Show. Eles terão que dançar ritmos bem diferentes do que estão acostumados. E se forem aprovados pelos jurados, vão poder pagar a dívida que tanto tira o sono deles. E tem mais! Eles terão a chance de passar por um processo de emagrecimento. Se chegarem ao peso ideal, vão ganhar o casamento dos sonhos. Quer saber o quanto eu te amo? Multiplique as gotas do mar e as gotas do oceano. Ainda é muito pouco ao perto do que eu te amo, mamãe. Prepare-se para se divertir com esse casal animado e cheio de remelexo. Geraldo Luiz, olha só onde eu vim parar numa festa infantil. Com certeza muita gente do outro lado da tela gostaria de estar aqui no meu lugar. Mas hoje a gente veio aqui para contar a história de um casal de gordinhos muito simpático, que faz o maior sucesso na internet. Além de fazer vídeos para a internet, Jorge e Tati são animadores de festa infantil. Os dois se conheceram há três anos. Mas essa história a gente vai conhecer melhor já já. Porque eles estão chegando para mais um dia de trabalho. Então quer dizer que vocês são um casal que está fazendo o maior sucesso aí dançando, é isso? É isso mesmo. Pessoas ficam impressionadas, porque tem muita gente que tem aquela coisa, né? Ah, são gordinhos e não conseguem dançar direito. Na hora que vocês começam a dançar, qual que é a reação? Ah, o pessoal fica tudo contente, porque é difícil de você ver uma mulher gorda, né? Praticamente descer e subir, remexer o corpo e o meu esposo também. Aí um casal de gordinhos fica melhor ainda. Esse daqui é o espaço de vocês, né? Eu quero que vocês me expliquem. Estou vendo algumas coisas aqui. Aqui é brincadeira com brindes. Ele faz as brincadeiras e quem ganhar, ganha um brinde. Ficou feliz? Sim. Ficou feliz? Muito! Ah, esse! E ela vai ganhar uma capinha de celular super maneiro. Você trabalha com pintura nas crianças. Isso. Aí em algum momento os dois começam a dançar, para animar ainda mais. O trabalho é divertido, mas exige muito desses dois. Daqui, sai o sustento deles. Vocês fazem isso, animação de festa, há quanto tempo? Tem um ano e meio, porque conforme a gente estava com muitas dívidas, a gente tentou encontrar um meio onde todo mundo aceita a gente do jeito que a gente é. Pois é, o excesso de peso dificulta muita vida desses dois. Mas sobre esse assunto, a gente vai falar daqui a pouco. Porque agora é hora de muita animação. Morto! Morto! Ih, eles dois saíram! Mas ficam aqui no cantinho que ainda tem muita brincadeira e muito brinde para vocês ganhar, fechou? Um! Valendo! Ó, bundinha! Bundinha! Agora, ó! Ó! Depois das brincadeiras, chega o momento tão esperado, a dança. Sensacional! O que mais chamou a atenção deles? Ai, a flexibilidade, né? Como é que eles dançam bem? São muito bons, são muito bons. Parabéns pra eles, isso aí, é fantástico. São ótimos, maravilhosos, palmas pra eles. Eu acho muito engraçado que eles dançam juntos, eles sempre acompanham um ao outro. O que mais chamou a atenção? O remelexo deles. Quando vocês fazem uma festa, há quanto tempo mais ou menos vocês ficam? De três a quatro horas. A gente tá aqui, vocês sabem por quê, né? Aham, sabemos. Causa do quadro no vermelho. Depois de quatro horas animando e dançando, não tem jeito, bate aquela fome. E nós fomos acompanhar o que esses dois gostam de comer. Vocês já comeram escondido das pessoas, da sua casa, dos seus pais, você, dos seus pais? Como que... Quando eu era pequena, sim. Meus pais iam dormir, aí eu chegava de madrugada, abria a geladeira pra atacar. Já briguei com ele, mas ele come escondido, ele ataca tudo que vê pela frente. É, mas só que eu quero parar com isso, o caso é que eu quero chegar à meta de não querer mais isso, eu quero emagrecer. Hoje é minha meta, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer, ter saúde. Além de ter saúde, poder ter filho. Eu quero emagrecer pra poder construir minha família. Tati quer muito ser mãe. O casal tenta há quase um ano, mas não consegue. Isso aumenta ainda mais a ansiedade deles, que descontam na comida. Come bem mais que eu, muito mais. Arroz, carboidrato. Batata frita, carboidrato com gordura. Farinha, uma farofa aqui, carboidrato. Feijão também tem carboidrato, ou seja... Salada. É, já deu pra perceber que não vai ser uma tarefa fácil colocar esses dois pra perderem peso. Barriga cheia, agora. Quero conhecer o cantinho que eles moram. Então é aqui que você mora, é isso? Isso, aqui. Calha um pouquinho. Os vídeos que vocês publicam na internet são gravados aqui, é isso? E mesmo, essa partezinha aqui. Tati e Jorge pagavam aluguel, mas decidiram comprar esse quartinho, que fica do lado da casa dos pais dele. Vocês compraram esse cômodo aqui, que era a lojinha, por quanto? Cinco mil. Só que aí a gente conseguiu pagar só mil reais, e agora faltam os quatro mil, que a gente não conseguiu quitar ainda. Já, já, eles vão ter a oportunidade de pagar essa dívida. Mas pra isso, o casal vai ter que encarar um desafio no palco do Domingo Show. A gente nem consegue dormir direito, que a gente tem que trabalhar dia e noite pra tentar conseguir pagar a dívida, mas às vezes nem dá pra poder pagar, porque o pouco dinheiro que a gente consegue tem que ajudar meus pais. Peço pra conhecer o cantinho desses dois. Não tem banheiro, não tem pia, não tem instrumento nem pra gente poder ficar ali direito. E cheio de declaração de amor, ó. Tem um quadro ali, aí tem aqui escrito, Desisto de tudo, menos de você. Olha o tamanho do coração meu que eu dei pra ela. Jorge e Tati se conheceram há três anos. Ela morava em São Paulo, ele no Rio de Janeiro. Um começou a curtir a foto do outro nas redes sociais. Até que um certo dia, Tati tomou a iniciativa. O namoro começou à distância, mas em poucos meses, eles já estavam juntinhos. Quer saber o quanto eu te amo? Multiplique as gotas do mar e as gotas do oceano. Ainda é muito pouco ao perto do que eu te amo, meu amor. Eu quero que você seja a minha metade, porque sem você eu não sou um homem completo. Quero te dizer que eu te amo muito, que você é uma pessoa muito especial pra mim. E além disso, muito batalhador. Eu quero que esse amor construa muito, muito mais. Eu quero que você seja a minha metade, porque eu te amo muito, muito mais.